Pessoal, vamos falar da PEC dos Precatórios e o aumento dos servidores que o Bolsonaro comentou lá em Dubai, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Procurador-Geral do Capistão, Homens Sem Qualidades, Overborra de Flutuante do Peter, Milf Zambelius, Sete Bolsominions e Arauto da Liberdade. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Bolsonaro está dizendo que a PEC dos Precatórios permite abrir caminho para um possível aumento dos servidores. Ele comentou isso muito por alto, falou que não é o aumento que os servidores merecem, mas pelo menos a gente pode dar alguma coisa, não sei o que lá, não sei o que lá. Falou meio casualmente lá, mas tudo indica que não foi uma coisa falada da boca para fora não, isso é parte de um planejamento específico, porque o líder do governo falou a mesma coisa também, disse que abre espaço para o reajuste a servidores ano que vem e coisa e tal. E o próprio Paulo Guedes também falou isso daqui. E repara, essa coisa falada pelo Bolsonaro claramente incomodou a esquerda. Está vendo aqui a Miriam Leitão criticando, dizendo que também o Paulo Guedes também mostra que está em campanha, não sei o que lá, que a PEC é eleitoreira e coisa e tal. E bem, ninguém duvida que a PEC é eleitoreira. E também ninguém duvida que aumentar a salária dos servidores é um absurdo. Servidores foram os grandes beneficiados pelo fique em casa, ficar em casa à toa, brigaram para ficar em casa e coisa e tal, a economia está toda uma bosta, um monte de gente perdeu o emprego, então a cota de sacrifício dos servidores ia ficar sem reposição mesmo. Deviam continuar com o mesmo salário e olhe lá. Deviam ser punidos mais por isso também, por ter implementado, principalmente polícias que foram lá proibir pessoas de trabalhar, que foram obrigar pessoas a ficar em casa, esse pessoal tinha que ser punido mesmo. Acho um absurdo aumento dos servidores. Mas, claramente, o que está acontecendo aqui é estratégia para aprovar a PEC dos precatórios. Como a gente falou para vocês, a PEC passou na Câmara, na Câmara o governo tem uma certa facilidade, tem uma entrada muito grande, no Senado a coisa é diferente. No Senado, Bolsonaro enfrenta não apenas o Rodrigo Pacheco, que quer sentar em cima de tudo para atrapalhar o governo o máximo que ele puder, já com claros objetivos eleitorais, mas também enfrenta uma oposição um pouco maior. Tem menos senadores dispostos a ajudar o governo, mesmo que seja uma coisa que seja de interesse para toda a população. No final das contas, vocês sabem, é tudo negociação. O pessoal quer dar uma coisa para pegar outra, para ganhar outra. E no Senado, o presidente tem menos capacidade disso. Então, o risco que se corre aqui, como eu falei no início dessa PEC dos precatórios, era ela não passar no Senado. Este é o grande problema, né? O que Bolsonaro colocou aqui foi justamente usar esse poder de pressão dos servidores públicos para tentar passar essa PEC. Isso é uma coisa que costuma funcionar em Brasília, tá? Eu já expliquei para vocês que o pessoal tem um poder muito forte, desproporcional em deputados e senadores. Por quê? Porque os deputados e senadores vivem cercados de funcionários públicos. O pessoal que trabalha com eles ali, que serve o cafezinho, que abre a porta do carro, que dirige o carro. É todo mundo funcionário público. E esse pessoal conta a história da tristeza, como é que está difícil, que o salário está atrasado. Eu, você, está todo mundo com o salário atrasado, com dificuldade de pagar as coisas, passando por um aperto danado. Mas a gente não tem um deputado do lado da gente que a gente possa falar no ouvido dele, né? Esse tipo de coisa tem um peso muito grande. Pode ter certeza que é isso que está por trás dessa história. Os servidores querem um reajuste porque teve muita inflação e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho que tinha que ter reajuste. Não, não tem que ter reajuste nenhum, não. Tem que deixar isso defasar mesmo. Porque se o pessoal está achando pouco salário, é só pedir demissão e trabalhar na iniciativa privada. Tem um monte de vaga por aí. Corre atrás, igual o resto dos brasileiros, pô. Então, não acho que deveria aumentar o salário, mas o que está acontecendo é exatamente isso. Estão usando como poder de pressão. Vai resultar em alguma coisa? Não sei. Mas existe a possibilidade de funcionar assim. Como eu falei, não desprezem esse poder de persuasão, esse poder de convencimento dos funcionários públicos. Não é à toa que eles têm tantos benefícios. Estabilidade, não sei o que lá, 14º salário, um monte de coisa aí que tem para funcionário público, um monte de lugar por aí. Por quê? Justamente porque eles têm esses embargos auriculares. Eles podem ir lá bater papo com o pessoal, chorar as mágoas com o pessoal. Isso acaba dando um poder desproporcional para eles. Enfim, discordo disso daqui. Eu espero que Bolsonaro não aumente os servidores. Mas veja, o que ele falou é que a PEC abre caminho para o aumento. Ele não disse que vai dar o aumento no final das contas. Eu espero que ele esteja fazendo isso só pela estratégia. Se ele estiver fazendo isso só pela estratégia, menos mal. Essa PEC é ruim sobre todos os aspectos que você olha. Colocar mais aumento de servidor seria ainda pior. De novo, eu entendo a estratégia desse troço todo. Pode ser uma coisa importante para Bolsonaro ano que vem. Dá para ver que a esquerda não gosta justamente porque fica putinha com isso. Mas no final das contas, eu sinceramente não me importo com o dinheiro que já foi roubado de mim pelo governo. Já está lá mesmo. Para que eles vão usar essa porcaria? Não faz diferença. Tem gente que fala assim, mas aí você vê as estradas esburacadas. Meu amigo, eu ando em estrada pedagiada. Eu não vou ficar andando em estrada de governo. Para que isso? Você acha realmente que o governo usa dinheiro seu para asfaltar a estrada? Se toca, meu amigo. Para com isso. Não. Dinheiro depois que sair do seu bolso não importa. O dinheiro que vai para a corrupção, o dinheiro que vai para o SUS, é o mesmo caminho que no final das contas, o SUS é uma grande corrupção também e não faz diferença nenhuma. Então é isso. Dá para ver qual é a estratégia aqui. A medida é ruim, é ruim. Dá para ver qual é a estratégia por trás dela. Vamos ver se funciona. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.